Tô passando voa, Dua. Senhoras e senhores, estamos em climas de carnaval. Estamos felizes demais, porque agora sim nós estudamos por anos. Eu estudei por muito tempo, fiz o ensino fundamental, o ensino médio e agora está na hora do meu Enem. Isso é na hora que eu posso ver se as cantadas de verdade funcionam. O seu Enem também tá flopado? Tá, porque no caso eu casei e aí eu não vou poder... Entendi, entendi. Inclusive eu até... Mas vamos lá, vamos lá para as cantadas. São as cantadas na rua, senhoras e senhores. Na rua, Marcos. O que é a cantada na rua? Você testou? Eu não. Outras pessoas. Ah, entendi. Eu só satisfiz um desejo meu latente... De ver se elas funcionam ou não. Exatamente. E se a nossa curadoria aqui faz sentido. Exato, exato. Quando a gente fala que uma cantada é ruim, vê se ela é ruim mesmo. E quando a gente fala que uma cantada é legal, é que ela faz também sentido. E a gente, para isso, chamou duas pessoas que são as melhores pessoas possíveis para saber se a cantada é boa. Porque as duas não batem muito bem na cabeça, né? É importante. Então a gente tem certeza que se der certo... Ei! Porque se der certo, Luciana, é sinal de que a cantada é boa ou a pessoa que recebeu a cantada também... É dodói. É dodói. É dodói. Então... Se você é dodói, vem ser dodói com a gente! Eeeeeee! A gente também está... Depois do sucesso de Avante Xereco, vem ser Dodói com a gente. Olha aí. Ai, Marcos, eu fico com vergonha, Marcos. Não, eu vou... Depois dessa nova geração de cantadas, eu vou sempre falar do Xereco. Todo vídeo, se você não entendeu o que eu tô falando, veja o vídeo anterior, Cantadas 2034, que saiu algumas terças-feiras atrás, porque tá tendo vídeo toda terça-feira aqui no canal. Então, se você quer que tenha mais vídeos toda terça-feira, você já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, dá R$3,90 pra uma pessoa que tá perto de você, isso é só uma... uma dessas informações é mentira. Mas, colega, não fala Xereco, não, é feio. O que a gente fez? A gente não sabe o que tá aqui, tá? Isso aqui é um computador, tá? Eu vou mostrar a marca, eu tô no limite da marca, vai aparecer a marca, opa, não apareceu, aqui não, chupa merchan. A gente não viu o vídeo ainda, então a gente vai fazer o que... Eu tô ansiosa, Marcos. Calma, eu vou falar, é que os jovens chamam de react, entendeu? Os jovens chamam isso aqui de react. Na minha época, chamava assistir. Só, mas agora é react. React, vocês vão react. Sim, porque esses jovens que tão aqui, no caso, o Diogo Defante e o Prinobre... Marcos, do jeito que você tá falando, parece até que eles velhinhos que ficam na praça jogando bocha. Esses jovens, eles vão tentar fazer o que os jovens, hoje em dia, chamam de webnamoro. Eles vão tentar webnamorar, só que na vida real. Aí é namoro mesmo, entendeu? Porque quando não tem web é... Tudo bom? Tudo bem? Oi. Vocês são namorados? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Já me fudiu aqui. Nova modalidade de pessoas que congratulam casais. Ele já chegou, parece que ele tava meio surdo. Ele ficou meio... Eu acho que ele... Ele achou que era um repórter. Vai daí, Galvão. Diga latino. Entendeu? Diga latino. Olha a carinha dele. Eu sou muito legal. Ele emana alegria, gente. Cidadão emana alegria. Alegria! Vamos continuar. Capitão alegria. Capitão alegria. Tudo bom? Pode fazer uma pergunta. Aposta um beijo que você vai falar não. Não vai. Beija. Beija. Fala, fala. Beija. 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 Cara, que maravilhoso. Você vê na mente dela. Ela estava, tipo, naqueles jogos do... Você troca por um tal? Tipo, sim ou não? Troca o liquidificador por um, sei lá, por um papel higiênico. Só que nesse caso, ela estava vindo prêmio. É, e aí, tipo... Ela estava vindo prêmio, só que ela ficou... Era dúvida. Sim? Não. Sim? Não. O que ela fez? Ela fugiu. Aparece a molhadora do sanduíche. Não, não, não. Senhora, senhora, por favor. Senhora, por favor. Senhora? Senhora? A menina se sentiu, tipo, no Pokémon, que tinha, assim, lutar, reitem e fugir. Terceira opção, foi embora. Vamos lá, agora é a hora da Pri. Vamos ver a Pri. Vamos. Raza, amiga. Oi, licença. Você tem Twitter? Twitter? É. Não. Ai, que pena. Minha mãe mandou seguir meus sonhos. Pra amarrar, me quebra, amarrar, me quebra. Não, repara o seguinte, repara. Repara que rolou, ó, ó. Ela estava indo embora, mas ela pensou... Ela segurou na mão, ó. Ó, ó, rolou, ó. Vamos ver quem foi primeiro. Foi ela? Foi ela, tá? Ela mandou, tipo, uma mão, ó, seguiu os sonhos e falou... Vem comigo mandar uma DM. Ela abrazou, tá vendo? Eu acho que foi a Pri, a Pri é que não quis, hein, aí, depois. É, a diferença de quando a mulher faz a cantada, é quando o homem faz a cantada. Isso é atitude, você vê, né? Tá vendo? A mulher bem resolvida, mas a mulher, ela tem o tato de chegar, entendeu? O homem já chega, vem aquele... É, o cara destronca o braço da gente. Sabe o que me pareceu, a Pri? Sabe o que me pareceu? Pareceu tipo o vendedor do cartão da C&A, tá ligado? Que não sabe como proceder, depois que a pessoa fala assim, eu aceito o cartão. Ela falou assim, caramba, ninguém nunca passou dessa fase. Eu não sei o que fazer. E a Pri meio que bugou, ficou assim, ei, o que eu faço agora? Descensa, tudo bem? Deixa eu só dar dois passinhos pra trás aqui. Pronto, agora eu tô dois passos do paraíso. Ai, essa é boa, hein? Essa é boa, gostei. Essa aí é uma cantada que eu nunca usei aqui, porque a gente faz sempre sentado. Verdade, mas olha só, mas ela é boa, porque ela não é uma cantada grosseira. Mentira, a gente usou assim, sabe quem fez essa cantada? Eu, eu fiz essa cantada e você, eu estava grávida. Ah, tô com um vídeo que a gente gravou em pé, tá vendo? As cantadas femininas funcionam melhor. Tá vendo? Tá vendo? Veja aí cantadas A Vez Delas. Aliás, se você quiser um novo A Vez Delas, você deixa aqui também. Se você tiver alguma dica de cantado também, você pode deixar aqui nos comentários. O que é um A Vez Delas, amor? Oi? É quando eu passar a cantada. Ah, mas isso a gente vai fazer com certeza. Tenho saudades. Daquelas besteirinhas que você me fala. Não, é... Tem várias pessoas na rolê. Ela vai chegar. Ele vai logo no It. Não, e o pior é, Suponhamos que o It top. Vai ter que tirar a máscara, ele não sabe a cara. Ele não sabe nem quem está ali. Não sabe, beleza. Mas vamos lá. Irmão, abre os lábios que eu quero passar. Eu tenho a ligeira impressão de que essa cantada, quando ela foi feita, não foram para esses lábios. Mas deixa pra lá. Brasília, Brasília ou não? Ah, américa. América? Sim. Sim, eu estou com fãs, não é? Ah, meu inglês é... BAD, BAD, BAD. Oi, você, eu gosto. Você gosta? Sim. Sim. Vamos falar agora, tudo, todo mundo. Você e eu... Kizno? Kizno? O que significa? Ah, salve! Sim, não. Sim, não. Noura? Ah, estou casada. Não sei o que você vai dizer. Amém. Amém. Ah, ok. Ok, ok. Tá bom. Tá bom. Eu acho que nesse dia o Defonte, ele estava com uma questão interna de tentar homenagem. Porque a segunda pessoa que ele vai, que estava acompanhada, ele não percebeu isso. Ou ele queria tentar, sorte mesmo assim. E tipo, e ela chegou do nada, tem a impressão de que tipo ela... É porque ela fez carinho. É, ela mexeu em alguma coisa, aí do nada, ela fez assim um... Tipo... Mas olha só, eu gostei muito do approach pra derrubar a barreira da língua, entendeu? Então, na verdade, podemos dizer que o Diego Defante... He took him out. Ele tomou um fora. He got a foot in the ass. Você gosta de Papai Noel ou não? Ah, caramba. É muito bom, porque ela já sabe que vem uma merda. A cara dela... Ela olha pro Defante... É. Aí o cara do nome do Defante chega e pergunta assim... Você gosta de Papai Noel? Tipo... Qual é a chance disso dar certo? Não tem como se você... Tipo, uma pergunta... Você gosta de Papai Noel? Então, tem como você me ajudar a comprar uma fantasia de Papai Noel? Porque eu já tô me preparando pro próximo Natal. Sou uma pessoa precavida, organizada. Quero comprar na baixa temporada. Não. É sempre uma cantada. Essa pergunta sem sentido sempre vem precedida de uma cantada. Você gosta de Papai Noel ou não? Por que a pergunta? Porque eu gosto de Papai Noel. Aí, se você gostar, a gente vai ter alguma coisa em comum. Cara, ele podia ter perguntado se ela gostava de uma cerveja. Podia ter perguntado se ela morava em algum bairro. Podia perguntar de comida. Podia perguntar qualquer coisa. Mas ele chega num bloco de carnaval e pergunta se ela gosta de Papai Noel. Pelo amor de Deus. E aí, tipo... Eu confesso que eu fiquei com leve medo dele falar assim... Porque no meu saco tem um presente. Eu juro que eu fiquei com esse medo. Ainda bem. Eu pensei que ele fosse mandar uma coisa de entre nós. Ah, está rolando logo entre nós. Eu pensei que fosse... Por que a pergunta? Porque eu gosto de Papai Noel. Aí, se você gostar, a gente vai ter alguma coisa em comum. Ah, tá bom. Você gosta de cerveja? Gosto. Então, estou vendendo. Já temos uma coisa em comum. Caraca! Calei! O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse, tá vendo? Não. Sou casada. E ela é mulher empreendedora. E empreendedorismo. E empreendedora, entendeu? Ela usou a cantada como uma oportunidade para ela fatorar mais. Ela monetize a própria cantada. Ela é coach de finanças. É coach de finanças. Cara, que sensacional. Trilhe o seu próprio caminho. Mude o seu mindset. Faz uma cantada aí para a gente ver se a gente consegue transformar essa cantada em uma forma de ganhar dinheiro. Gata, você é euro ou dólar? Por quê? Porque real você não pode ser. Falando em real, você gostaria de fazer o cartão? O cartão de crédito. Porra, a pessoa na balada tá oferecendo cartão de crédito. Senso, tudo bem? Oi. Você fala em português? Vale. É... Você é bom em matemática? Eu não sou, não. Mas de você eu dou conta. Não? Você sou bom em matemática? É. Posso dar conta de tu? Não? Ah, muito bom. Caraca. Eu achei mais engraçado que ele continuou, tipo, achando que ela ia passar um desafio. Não, e... Eu sou professora do Kumon. Porra, é. Mas eu queria ouvir a palavra. O que ela arrepia... Ele ficou assim, tipo, esperando uma parada. Não, é porque... E quem reparou foi o cara do lado. Ó, o do lado reparou que era cantado. Ele não tava reparando, ó. Não? Ó. É ele que percebeu. Muito bom, muito bom. Isso me lembrou... Falando em conto, me lembrou de aula, como é que é. Ela fala assim, você gosta de aula de canto? Hum. Então vamos ali no canto que eu te dou uma aula. Ha, ha. Pensa, tudo bem? Tudo bem, mãe? Deixa eu te falar um negocinho. Tu não é roupa amarrotada, mas eu te passo ali o ferro. É isso, mãe. Não? Primeira cantada que eu levei hoje. É mesmo? Tu tem Twitter? Arroba SR Vini Santos. Que bom, porque a minha mãe pediu pra eu seguir todos os meus sonhos. Duas já, tu ganhou. Caralho, mãe. Salvou-me aí. É o Latão. Primeira cantada que eu ganho hoje. Imagina, é o Latão. É? Parabéns. Você é o rei da cantada. Você é o... O cara que mais ganhou cantada nessa noite. Você tá feliz? Claro, porra. Comecei o carnaval já da melhor forma, mãe. Então toma. Você soltou a plica nas garotas agora e dá meio fundão nelas. Que isso? Mas sem falar que vai passar o ferro senão a gente vai te arrebentar, tá ligado? Caralho. Caralho. Caraca, a cara dele veio. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Porque a menina primeiro passa a cantada nele e depois shake. Olha, presta atenção como você passa essas cantadas adiante, senão a gente vai te meter a borrada. Como? Tá trampando aí? É o que que tá vendendo aí? Cachaça de jambu. É o que? Jambu é o que? É uma planta da Amazônia. Ah, você não é daqui? Não, eu não. Que maneiro. Qual é teu nome? Maria. Maria? Maria, é... Eu não sou escola de samba, mas eu sou nota 10. Você é o que? Nota 10. Nota 10. Nota 10. Você parece até que tá uma quarta bandeira. A gente se beijar assim, nada a ver, né? Obrigado. E eu achei que ia dar muito errado. Eu também. Porque ele já chegou, primeiro ela não entendeu que era uma cantada. É, primeiro que ela não é do Brasil. Então, tipo, já imaginei, será que ela vai entender o nota 10? A escola de samba, né? E aí, tipo, ela... Porque ela ouviu e falou, não sei o que é nota 10. Aí, depois, tipo, nada a ver a gente se beijar. Não, ele... Ela entendeu que era o que era escola de samba, não sei o quê. Mas ela não entendeu que era uma cantada. Sim, mas depois... Nada a ver a gente se beijar, né? E aí, tipo, eu achei que ela fosse assim... Não reagir. Porque, tipo, o cara nem entendi o que você falou. E... Deu certo. Então, olha aí, galera. Já estamos sabendo que... Às vezes você chega sem expectativa. Às vezes você chega e fala assim, não vai dar em nada. É isso, mas tá vendo? Quando você mesmo desespera... Não, porque às vezes essa cantada, na língua dela, é muito boa. Às vezes nada a ver a gente se beijar é quer dizer alguma coisa no idioma dela. Muito, muito incrível. Luciana, seu veredito, por favor. O que você achou? Ó, eu achei que a galera até mandou bem no approach, né? Só que não tava assim com uma vibe de pegação no lugar, entendeu? É. Mas eu achei que foi legal, porque mesmo... E nem em todo lugar vai ter essa vibe de pegação. E eu acho até, particularmente, que você tem muito mais chances de desenrolar com a pessoa nesses ambientes que não tá aquela vibe de... É, beijo na boca, é, beijaú, beijaú, não sei o quê. Porque aí você tem como conversar. Que a cantada é um pretexto pra você conversar com outra pessoa, entendeu? Entendi. É, eu achei... Eu acho que quando você tem que tentar dar cantadas no vendedor do bloco, talvez alguma coisa sobre esse bloco tem que ser dita. Qual o problema de dar cantada no vendedor? Não, é porque eu acho que, tipo, geralmente... Qual o problema de eu ir na padaria e perguntar pro... 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 Oi, seu pai é padeiro? Sim, é ser uma... uma padaria de família. Não, eu acho... Não, eu... Eu posso chegar e falar assim... Quero... quero salame. Meu Deus. E eu falo, não, isso é... Achei que você fosse... Porque você é um sonho. Já manda logo um salame. Ah! Eu gostaria de um salame na minha rosquinha. Então aí fica aí uma... uma cantada que você não deve fazer na padaria. Panificadora Quatro Amigos. Que, aliás, eu não... Eu sempre achei que o nome do show Quatro Amigos fez esse nome de padaria, tá ligado? Padaria. Panificadora Quatro Amigos. Eu imagino quatro amigos se juntando fazendo uma padaria do lado da borracharia Três Irmãos. Então, se você quiser mais vídeos de cantadas, né, você pode mandar aqui, coloca aqui nos comentários. Se você quiser sugerir alguma cantada, coloca aqui nos comentários. No outro vídeo de cantadas, inclusive, quem mandou a cantada, eu falei assim, olha, essa é boa, essa não é. A gente também faz a curadoria pra você, é o trabalho de coach. E você também pode entrar na nossa comunidade no Sparkle, que tá aqui embaixo, no link na descrição. Você vê aqui e aí, não aqui no caso, é mais embaixo, tipo, embaixo, porque a descrição tá embaixo do vídeo. Vocês entenderam, né? E lá tem um espaço também mais intimista pra gente tocar um rolê, pra gente tocar uma ideia. Trocar um rolê? Trocar um rolê. São as expressões que eu falo. Avante xareco, trocar um rolê. Você não vai entender. Você não é jovem que nem eu. Eu sou uma manja do web namoro, entendeu? Aí vocês trocam um rolê com a gente lá, é maneiro. Aí lá tem uns espaços também pra gente... Like. Você quer jogar uma bocha comigo? Bocha? Você não disse que eu sou velho e você é o jovem? Eu quero, mas tu vai me dar um beijo de língua assim, esse teu corega aí.